Música Fala ai gente verde Sejam bem vindos ao canal Jardim da Marli Hoje eu vou preparar uma haste Para essa cuia Porque as hastes originais que vem com essa cuia Não são seguras Então eu costumo fazer haste Com um fio de nylon De dois milímetros E Para isso eu cortei Três pedaços De fio de dois milímetros Com aproximadamente uns setenta centímetros Isso aqui foi no olho Eu poderia ter cortado até um pouco maior Mas eu acho que isso aqui Vai ser suficiente para eu fazer a haste Vou usar um pedacinho de arame Esses arames de construção Que eles usam para amarrar a riga e tudo mais Um pedaço mesmo Que sobrou de uma obra que fizeram aqui em casa Eu sempre guardo esses pedacinhos de tudo que sobra Um gancho Eu normalmente eu mesmo faço os meus ganchos Eu faço com Ou com arame Ou com uma hastezinha de alumínio Mas como eu tinha também guardado lá No meu carrão Na minha caixa Onde eu ponho tudo Achei essa haste aqui de plástico Que vai me servir muito bem também Então Eu começo por fazer Uma mola Eu vou usar um Um vergalhão aqui Para que eu possa enrolar o arame Vou dar algumas voltas com esse arame aqui Vou criar Como se fosse uma mola mesmo E aí? Vocês estão gostando do fundo musical? Estão conseguindo ouvir o vizinho cantando? Ele canta bem Observem A molinha que eu fiz Certo? Em uma das extremidades Eu tenho que dar O nó Que vai segurar o vaso Eu passo Duas vezes O cabo por dentro Do mesmo buraco É o suficiente Para Fazer esse nó aqui Que vocês vão ver Esse Nozinho aqui É suficiente Para segurar o vaso Corto o excesso O nó Que eu não mostrei O primeiro Eu passo duas vezes A ponta No mesmo Buraco Aí com o alicate Eu faço A primeira constrição E aí só puxo aqui E ele fica Bem fechadinho Corto o excedente Vou fazer com a terceira haste É um nylon de dois milímetros É um nylon grosso Prontinho Vou introduzir As hastes Nos orifícios Da cuia Da cuia Cuidado com esses brotinhos Todos aqui Aqui Eu vou passar Todas as hastes Por dentro Da molinha Que eu fiz Somente com duas pontas Eu retorno Por dentro Da molinha Só com duas A terceira ponta Não é preciso Vocês estão entendendo Como aqui Está essa situação Aqui Agora a gente faz As medições Para ver se o vaso Está equilibrado Mas primeiro Eu vou Constringir Eu vou fazer Uma constrição Aqui Nessa molinha Já para começar A segurar Eu não vou Causar a constrição Total ainda Para que eu possa Ajustar ainda A altura Mas vou fazer A primeira constrição Então com o alicate Eu seguro A parte Superior da molinha Com essa perna Superior E com o segundo Alicate Eu vou Na parte De baixo Na perna Inferior E vou fazer Uma constrição Eu vou girar No sentido De continuar Fazendo a molinha Isso causa Uma constrição Isso fecha Essa molinha Que eu fiz E já vai Apertando E segurando Tudo Agora eu vou Fazer o ajuste Aqui De altura Eu vou Apertar um pouco Mais Eu quero que ela Fique um pouco Mais firme Para fazer o ajuste Para fazer o ajuste Vamos lá Vamos ver se está ficando bem firme Já Achei o ponto de equilíbrio Do vaso Agora eu posso fazer A constrição Total Vou acertar aqui a molinha Para ficar bem feita Vamos ver se está ficando bem firme Vamos ver se está ficando bem firme Vamos ver se está ficando bem firme O cabo já não corre mais Vou cortar o excedente Desse arame Essas duas pontinhas Aqui Eu vou pegar o alicate Vou girar mais uma vez O que vai acomodá-las Junto com a própria molinha Olhem bem Olhem bem como ficou Agora eu vou cortar Esses excedentes Vou cortar Essa 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 perna solitária Aqui Esses excedentes Estão bem Para ficar com acabamento Legal Olha Ok Eu poderia usar O gancho Que eu fiz De alumínio Mas como eu tinha Um aqui De plástico É o que eu vou usar E Aí Seguro Sem problema De ficar soltando Durável Espero que esse vídeo Ajude Algumas pessoas Eu vejo Muita gente Reclamando Dessas alças Plásticas Eu também Não gosto E também Fazer Amarrar com arame De qualquer jeito Fica feio Então Aqui fica com acabamento Bonito Fica muito bem Feitinho E Requer um pouco De habilidade manual Mas não é nada Muito difícil De fazer Fiz com o que eu tinha Em casa Resto de coisas Que eu tinha em casa Mas também Tudo material Barato Se fosse o caso De comprar Me desculpa Aqui com vocês Esse monte De barulho De fundo Mas Esse feriadão De De quarentena Aí Está todo mundo Em casa Então já viu Para gravar Está bem mais difícil Mas Isso é a vida De nós todos Afinal O YouTube Tem Essa qualidade Eu Vejo como qualidade Ser mais intimista Então é isso Não esqueçam De dar aquele like E Aguardem o próximo vídeo